O que é isso, Bé? O que? Por que o banco tá desse jeito, pra trás? Não sei. Você deu carona pra quem? Pra ninguém, Bé. Gente, alguém andou no carro. Não, ninguém entrou no carro, Bé. Por que o banco tá desse jeito, então, pra trás? Mano, eu não sei, velho. Deve ter sido você, Bé. Eu ando com o banco assim, pra trás, gente? Você é a única pessoa que senta aí, Bé. Calma. Por que você tá gritando? Gente. Sério. Calma, Bé. Eu não estava no carro. Eu acabei de entrar no carro. Não dei carona pra ninguém, Lívia. Gente, quem tava nesse carro? Ninguém, Lívia. Então por que o banco tá desse jeito? Mano, eu não sei, velho. Sei lá, tirei uma soneca. Não sei, Lívia. Você tirou uma soneca com alguém, né? Eu tô supondo, Lívia. Não sei, não sei, mano. Não mexi no banco. Você acha que eu sou tonta, mano? O banco inclinado desse jeito, gente? Lívia. Você tava com alguém aqui? Não tava. Ninguém entrou no carro, Lívia. Gente, fala logo. Quem que tava nesse carro? Ninguém. Então por que o banco tá pra trás? Eu não sei. Ô, Bé, vem aqui. Tá pensando. Você não acha que ia ser legal se a gente fosse um casal? Sim. O quê? É, senão acho que ia ser legal se a gente fosse tipo um casal. E a gente é o quê? Brother? Amigo. A gente é amigo também. Mas a gente namora. A gente mora junto. A gente é um casal. Ô, sim. Mas você pediu... Você me pediu em namoro? Você me pediu em namoro, Pedro. Sim, mas você me pediu pra morar com você? Você me chamou pra morar com você? Sim. Você aceitou essas coisas. Não aceitou? Aceitei. Então, mas em que momento eu aceitei? Porque, tipo assim, eu pedi e você aceitou essas coisas. Eu sei que você é minha namorada e você quer morar comigo. Mas em que momento você me pediu pra saber se eu queria essas coisas também? O que você tá falando, baby? Tipo, você aceitou. Quem disse que eu aceitei? Entendeu? Mas você me pediu. Se a pessoa pede é porque ela quer. Pelo menos é isso. Não, mas você me pediu pra saber? Mas você me pediu antes, neném. Tô doido. Não, mano. Mas não necessariamente eu quero também. Às vezes eu fui, sei lá, fui forçado. Foi forçado? Como assim você foi forçado? Minha mãe pode ter me obrigado. Porque fazia muito tempo que eu tava com você. Entendeu? Você me pediu. Como você sabe que eu quero? Você tá forçado comigo? Você foi forçado a ficar comigo? Calma, mano. É isso? Tem uma mina que tá me ligando o dia inteiro de número desconhecido. Fica falando que quer ficar comigo. Eu falei, eu tenho namorada. E ela não para de ligar e fala, mano, não tem problema. Não sei o quê. Ô, só cadê ela maldita? Você tem problema pra entender as coisas? Não é pra ligar pra ele mais. Ele tem namorada. Tá escutando? Nossa, que isso, Lídia? Sou eu, tia. Lídia. Tia, não. O G.A. Foi o G.A. E colocou o número... Mentira, mãe. Tia, 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 tia Obrigado.